Os três principais temas que estão sendo explorados para Abril são Eventos inesperados, energia criativa em alta, o passado atendendo ao futuro Mas antes quero abordar um tema que foi desenvolvido para muitos durante o mês de março A sensação de que você está no limite com o quanto você pode sentir, experimentar e processar Falando de overlay energético, para a maioria de nós esse sentimento ou surto de opressão pode se levar no mês de abril E passar rapidamente, e somos mergulhados de volta em uma sensação de espaço e energia criativa ou de força vital Mas para aqueles que estão particularmente paralisados pela sobrecarga, será muito importante se concentrar no apoio de si mesmo no próximo mês Então não se agrade se você está se sentindo muito se movendo atrás de você Todo mundo está sentindo isso Infelizmente essa é frequentemente a primeira maneira de nos pararmos, de nos jogarmos ou ficarmos perturbados Quando estivermos lutando internamente, ao invés de nos tratar com gentileza enquanto passamos por essas mudanças internas E neste momento você está tendo um momento difícil e lutando contra si mesmo por causa disso A pergunta é Você pode ficar bem com o seu nível de emoção em torno de onde você está? E o mais importante, pergunte a si mesmo Eu preciso passar por isso? Eu preciso de apoio externo? Eu preciso me sustentar em nível mais interno? Preciso definir uma intenção para isso mudar? Que ação posso tomar agora nesse momento? E apenas apoie-se em qualquer um Ou em todos que você puder em abril Porque existe muita energia vital pulsando através das pessoas agora E para algumas ficar preso ou incapaz de se mover Pode às vezes ser uma resistência ao próximo nível Mas muitas vezes é simplesmente uma purgação e uma dor no crescimento Existe um novo sintoma para verificar Um novo tema de morte e desapego também aparecerá no mês de abril Como um novo ponto baixo em toda a sobrecarga Então se você está vivenciando isso em si mesmo Como um novo sintoma energético Ou se sente e percebe que outras pessoas em sua vida estão checando Desligando-se, distraindo-se Para tentar resolver desconforto E não estar muito presente Não julgue E nem leve para o lado pessoal Esta é realmente uma nova energia que está girando agora E se elevando no coletivo Como é frequentemente o caso como passamos por tempos difíceis Existe um mito ou uma ideia que temos De que somos os únicos a passar por isso Mas na verdade para a maioria das pessoas energeticamente sensíveis e conscientes Sempre que algo está se movendo através do coletivo Ou certas energias acontecendo em um nível planetário Todos nós somos afetados por elas Embora você possa não estar experimentando este sintoma por si mesmo Você pode notar isso acontecendo para os outros Então, emprestar um ouvido ou um ombro para essa pessoa Que parece ser verificada Pode ser um remédio para aqueles que precisam abrir novamente Ou se for você, pergunte a si mesmo Que tipo de suporte extra e espaço você pode precisar E para a maioria que experimentarem isso em abril Isso tem a ver com a intensidade energética Saibam que isso também passará Uma coisa que precisamos estar atentos Em tempos energeticamente intensos como estes É não reagir imediatamente a comportamentos Que possam parecer estranhos Defensivos ou estranhos Se você tem padrão repetido com alguém Que há uma dinâmica pouco saudável ou tóxica Com certeza, talvez você precise abordar isso com eles Ou ir embora Mas eu estou falando aqui de forma generalizada Comportamentos inesperados dos estranhos que você pode encontrar Ou das pessoas que você conhece Que normalmente não se comportariam de maneira defensivas ou desligadas Elas também estão reagindo A enorme quantidade de energia Excesso de estimulação E às vezes altos níveis De medo Energia vital Que está se movendo através do coletivo Então lembre-se Você pode ser a pessoa que lhes oferece um sorriso Uma palavra gentil Ei, você está bem? Existe alguma coisa que você precisa? É um momento opressivo Então é importante cuidar um dos outros E ajudar um ao outro quando pudermos Eu sei que sou muito grata Quando as pessoas fazem isso por mim Então eu tento fazer isso Tanto quanto eu posso para os outros também Mas somos todos humanos E estamos passando por nossos próprios altos e baixos Então no dia em que você pode parecer para os outros Isso é ótimo Em um dia em que você não pode Certifique-se de convidar este apoio para si mesmo Eventos inesperados Existe uma forte corrente energética que vai desenrolar em abril E se relaciona com o tema O passado encontra o futuro Como muitos de nós estão sendo solicitados a crescer em ritmo acelerado Você pode notar memórias antigas Ou até mesmo pessoas do passado aparecendo em sua vida Dando a você uma chance de revê-las E vê-las de uma perspectiva diferente Essa energia de renovação e cura Está acontecendo muito intensamente no planeta agora Em alguns casos Pode-se ver grandes avanços No que se refere ao seu passado Há sempre uma revisão do passado À medida que você se move para o futuro Isso pode parecer quando você se sente corajoso E corajoso a embarcar em um novo relacionamento Uma nova missão Ou um novo desejo E logo encontrar uma parte muito jovem de si mesmo Que está com medo E não quer avançar para uma nova forma Ou medo pode se manifestar através de forma de alguém Em sua vida que lhe diz Oh, não sei se o que você está prestes a fazer é uma boa ideia Tudo pode dar errado se você embarcar nisso Então você começa a pensar que talvez eles estejam certos Enquanto na verdade eles são apenas um reflexo externo do seu próprio medo interior Apenas lembre-se Nós contratamos pessoas fora de nós Para desempenhar parte de nós mesmos Então Se o que está acontecendo para você em sua vida externa Como está A tomar saltos Mais ousados para frente Reconhecer o medo Ou o julgamento dos outros O que pode O que eles podem pensar de você Então pergunte-se a si mesmo Isso é meu também Eles estão apenas jogando isso para mim Posso limpá-lo para que Não precise mais estar nessa vibração Quando estiverem perto de mim Posso dizer com firmeza mais gentilmente Obrigado Por estar com medo por mim Mas está tudo bem Vale a pena tentar Eu sei que você provavelmente está apenas tentando me proteger Mas você não precisa se preocupar comigo Vou tentar Fazer isso E a pior coisa que pode acontecer É não funcionar Estamos todos aprendendo juntos Como nos tornar almas humanas atualizadas E uma das coisas que encontrei muitas vezes Particularmente durante os meus primeiros anos No caminho espiritual É a ideia de que Se estamos alinhados E vivendo uma vida guiada pela alma Então nada deve dar errado No plano humano Eu não atribuo essa crença a todos Eu vejo que se você é humano Em um corpo Neste planeta Neste momento da história Haverá coisas humanas acontecendo Haverá desafios E beleza ao longo do caminho A pessoa guiada pela alma Simplesmente sabe como lidar com os desafios Quando eles aparecem Um dos atos mais importantes do amor próprio Para qualquer um de nós Neste momento É ser capaz de amar e namorar E ser gentil com as partes De nós mesmos Que estão assustados e sobrecarregados Essas partes De nós surgirão Você não pode embarcar no crescimento para frente E não ter uma parte histórica De sua memória aparecendo Que está assustada ou presa Ou algumas pessoas em sua vida Que pensam e dizem Que você está louco para fazer isso O melhor lugar para se chegar com tudo isso É o lugar da neutralidade Sempre haverá medo Mas sempre haverá O crescimento A alegria também E amavelmente cuidando de si mesmo Através dos estressores deste tempo E esse crescimento vai liberar em você As coisas boas Como a alegria Outro aspecto deste mês É a energia criativa A energia de força vital A sensação de poder criar coisas E estados Em medidas iguais A energia criativa estará em alta E você pode ter algumas ideias Como Eu vou fazer este documentário Que realmente vai ajudar um certo grupo Eu vou fazer uma boa obra de arte Porque é uma terapia para mim Eu vou criar na minha cozinha Eu vou criar um negócio de terapia Eu vou ajudar o meu amigo A criar o jardim dele Estou frito nos últimos meses E portanto eu vou me certificar De que neste mês Eu construa algum tempo Para fazer algumas coisas boas E me sentir em paz Eu vou criar paz na minha vida Estes são todos estados Igualmente criadores Temos que cuidar bem Da nossa energia criativa Reservando tempo Para essas práticas A energia criativa E a energia de força vital Estarão em abundância Para nós Agora mesmo Se também pudermos enfrentar A onda dos desafios Do crescimento Lembre-se que você não está sozinho Às vezes a melhor coisa Que você pode fazer É entrar em contato Com um amigo Para dizer Estou tendo um tempo difícil Podemos conversar Ou simplesmente Estou pensando em você Como você está Quando nos conectamos E voltamos Às nossas formações comunitárias Seja com uma pessoa Ou com um grupo Começamos a aliviar Dessa ansiedade personalizada E nós personalizamos A ansiedade Que é realmente Bastante coletiva E isso é algo Que nós temos que lembrar Eu sempre comparo isso Quando você está Nadando no oceano Tendo um bom tempo Quando de repente Você passa por um caminho frio O mundo é assim As pessoas são assim E a energia é assim Em qualquer dia Há manchas quentes E há manchas frias Não que as manchas frias Sejam um problema E agora mesmo Podemos continuar Navegando de volta Para uma energia criativa Muito potente E essa é uma energia Muito restaurativa No planeta Neste momento De grande mudança Ele contém muita paz E quando falamos agora No novo aspecto Que é o passado Atendendo ao futuro Parte do que está acontecendo No momento É porque estamos Em um ponto crucial De mudança De consciência No planeta É desconfortável É um pouco confuso E dependendo de onde você olha Há muitas Desestabilizações Mas onde o passado Encontra o futuro É realmente importante Para ser um futurista E não apenas alguém Que está preso no passado E por isso Que trabalhar em nosso trauma Nossas feridas E nossa dor É realmente importante Mas da mesma forma Se você é alguém Que se sente Como se estivesse Trabalhando Em suas feridas Por anos Pode ser hora De começar a trabalhar O seu futuro Eu amo a frase Isso também passará É algo que eu tenho usado Muitas vezes Nos meus próprios tempos difíceis Ou noites escuras Da alma Para lembrar Que isso vai passar E que ajuda Ao nosso redor E que podemos Alcançar e pedir ajuda Para entrar E mudar as coisas E se você está No caminho Da energia criativa Não esqueça Que tudo bem Se o seu momento criativo Parar de vez em quando Você só precisa Parar e queimar as coisas E isso é apenas O fluxo E o refluxo Do crescimento Porque nós também Estamos sendo solicitados A mudar novamente A encontrar Novas maneiras De ser e elevar Talvez um novo Relacionamento Com seu corpo Com as suas emoções Com a nutrição Ou exercício Com seus padrões De pensamento Ou todas essas coisas Lembre-se Dentro de todos Esses altos e baixos Você está se movendo Mas todos nós Também estamos Seja bom para si mesmo Em abril Desejo muito amor E muita luz Gratidão por assistir Esse vídeo Se você gostou Inscreva-se no canal Clique no sininho Para você receber Notificações De novos vídeos Deixe o seu like Contribua com a nossa comunidade Deixando seu comentário É muito importante Para o crescimento do canal E compartilhe Gratidão por nos acompanhar Do notificações Really